O Governo de Cabo Verde lançou em janeiro de 2018 um novo documento pessoal, o CNI, Cartão Nacional de Identificação, mais seguro, mais moderno, mais tecnológico e que cumpre diretrizes internacionais para facilitar a modernização administrativa do país e simplificar a vida dos cabos-de-antes. Muito importante, o CNI é de uso pessoal, é oficial e obrigatório a partir dos 4 anos e facultativa à nascença, pelo que aos seus titulares não se pode negar a prestação de serviços em instituições públicas e privadas. Cartão Nacional de Identificação, a nossa identificação é a nossa prioridade.